Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 10 centavos 2002, que tem na sua principal característica a tiragem de 172 milhões e 32 mil unidades. Quando falamos em tiragem, é importante, viu? Quando você pegar uma moeda, faça uma pesquisa qual é a sua tiragem. Por que? Tiragem baixa, tiragem escassa, faz com que a moeda agregue bons valores dentro da numismática. E depois você vai fazendo análise de outros fatores, como estado de conservação, o mais usado em MBC, Soberba e EFC. MBC é uma moeda que mantém muito bom o estado de conservação, tem um valor X. Soberba é a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem, já agrega um valor melhor do que a moeda MBC. E quando você tem uma moeda flor de cunho, aí você analisa o ano, quanto mais antiga a moeda no estado flor de cunho, faz com que essa moeda, devido a esse estado de conservação, se torne uma peça escassa. Então, ela vai agregar mais valores. Agora, nós temos um tempero especial, um fator diferenciado, que são as moedas com erros. Nesses erros de cunhagem, nessa diversidade de erros, quanto mais difícil o erro de cunhagem, mais se agrega valor à peça. Podemos encontrar moedas reversas, o cunho começa a rotacionar, fazendo então as famosas moedas reversas, horizontal ou à direita, esquerda e invertida. As múltiplas batidas, é quando a moeda sofreu duas batidas, três batidas ou mais, faz com que a moeda seja escassa, uma moeda muito valiosa. As moedas que sofreram mais de duas ou mais batidas, são as múltiplas batidas, isso faz com que a moeda seja muito rara dentro da numismática. E nós temos outros defeitos, como disco deslocado, disco trocado, cunho trocado. Pessoal, é uma diversidade de erros. No caso da nossa moeda em questão, observe um detalhe especial. No reverso, nós temos um pequeno detalhe diferenciado nesse ponto, no número 1. O que aconteceu com essa peça? O cunho passa por desgaste, trinca, racha e quebra. Nesse caso, ele trincou e fez esse detalhe especial. Aqui, na realidade, nós temos praticamente o cunho rachado. Se caso esse cunho tiver permanecido na cunhagem, ele pode chegar nesse ponto, viu? Então, ele quebra fazendo esse efeito. Esse aqui é um estágio de desgaste, permanecendo, chega nesse ponto do cunho quebrar. Vamos conhecer agora os alunos dessa moeda nos três estados de conservação. MBC, Soberba e FC. E também conhecer o aluno dessa moeda com esse pequeno erro de cunhagem. Vamos que vamos! O catálogo, ele sugere para nós que a 10 centavos 2002 sem erro de cunhagem está catalogada em R$ 1,50 para a MBC, R$ 8,00 para a Soberba e R$ 28,00 para o estado de conservação flor de cunho. Sempre é bom analisar o estado de conservação da sua moeda. Estamos agora no catálogo Moedas com Erros, com a sua bela ilustração, né? Sempre é bom ver essas belas imagens. Aqui, é aquele detalhe que eu falei para vocês. Se o cunho permaneceu, ele vai continuar batendo até quebrar. Essa parte aqui é a parte do disco liso. Qual é o valor que o catálogo sugere para nós? De R$ 5,00 a R$ 200,00? O valor dessa moeda é um defeito simples, viu pessoal? Tem um valor simbólico de R$ 5,00, no máximo R$ 15,00. É um valor justo para a peça. Vamos que vamos! Maravilha, hein? Linda peça! Para você dar um tempero especial à sua coleção, Então, sempre é bom você entrar no mercado e procurar as moedas que foram cunhadas no mesmo cunho. E se esse cunho permaneceu no processo de confecção, de produção, ele foi passando por mais estágio até quebrar. Então, você procura a parte que ele sofreu, o primeiro trinco que ele começou a caminhar, né? Fazendo, então, o trio, né? O trincado, o rachado e o quebrado. E se ele continuou e foi aumentando, você vai casando essas peças. Aí você dá um valor mais agregado à sua coleção. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. E vamos lá. E vamos lá.